E aí, pessoal! Aqui quem falou o Victor. No vídeo de hoje vou trazer pra vocês como você pode upar corte de lenha dos 60 ao 99 no melhor método. Você pode até vim a lucrar aqui. Onde que vai ser isso, pessoal? Vai ser na Woodcutting Guild, que é a guia da corte de lenha. Onde que é no mapa, pessoal? É aqui nessa parte do mapa, vocês podem ver, tem vários teleports aqui perto que você pode chegar aos ídios. Eu tô aqui pelo teleporte do Skill Necklace. Woodcutting Guild. Se você comprar no GE, tem. E é exclusivo pra membros, pessoal. Você entrando aqui, pessoal, você vai ganhar já uma boa vinda, né? E também você vai ganhar um bush invisível de corte de linha de sete níveis, se eu não me engano. Aqui tem todos os tipos de árvore. Tem desde carvalho, teixo, tem linha mágica, tem bordo. Você pode cortar a linha aqui onde você quiser. Tem bastante gente upando, geralmente, aqui nas linhas mágicas. Eu upei bastante aqui. Eu peguei 90 aqui. Olha o pessoal cortando lenha aqui na linha mágica e tal. O que acontece, pessoal? Aqui tem um banco, pessoal. É muito simples. O que você pode fazer? Você pode coletar as linhas e depositar aqui. Ou seja, você pode lucrar. Exemplo, lenha mágica vale 1k, pessoal. Vamos lá. Vamos cortar uma linha aqui. Vamos lá. Recomendo que você já use o Machado Dragônico. Ele é bem barato. Ele deve estar o quê? 43k? Quase de graça você comprar um. E fica aqui, pessoal. Bem eficaz. Você coloca... Se você colocar uma... Deixa eu pensar aqui. Você colocou a Netflix, coloca um The Boys, um The Walking Dead, um Super Metro... E vai assistindo e vai deixando seu personagem upando. Eu fiz assim, peguei 90. Fácil, fácil. Estou pensando em pegar 99. É uma skill bem tranquila. Eu peguei já uma linha mágica. Deu muito XP. Ela vale 1k, pessoal. O que acontece? Já vi aqui, ó. Deposita ela. Manda bala. Depositou. Aqui, ó. No... No... No box. Tem também... Quando você ficar no nível 90, pessoal, tem o método mais eficaz do mundo possível, que literalmente é quase uma erva daninha lá do... Do Runescape 3. Você fica aqui, ó. Esperando o tempo inteiro. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô me ausentando um pouco do canal por causa da faculdade. Tá bem foda. Então esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Espero que vocês tenham gostado. E até mais.